Eu sou fã de São José, pai adotivo de Jesus, que educou o Salvador. Eu sou devoto de José, eu sou fã de São José, pai adotivo de Jesus, que educou o Salvador. Eu sou devoto de José, eu sou fã, eu sou fã de São José, pai adotivo de Jesus, que educou o Salvador. Sou devoto de José. Bom dia, meu santo e minha santa, tudo bem com você? Hoje, terça-feira, terça-feira dedicada a Santa Chá, dia 19 de outubro, minha gente. Todo mês, dia 19 de outubro, aqui nós temos toda uma programação especial dedicada a São José. Estou aqui na Seda TV Evangelizar, em Curitiba. Estamos vendo o canal satélite aberto digital para 1.374 cidades do país. Obrigado pela sua audiência, você que nos acompanha pelo aplicativo, pelo Facebook, YouTube. Muito, que você tenha um dia hoje abençoado. Muito obrigado pelo carinho, pela dedicação de cada um de vocês. Queridos amados filhos de Deus, além da nossa oração, música boa, o Frei quer refletir com você a Palavra de Deus. Nosso tema hoje, acolher a Palavra. Isso mesmo, você tem acolhido a Palavra de Deus, tendo buscado essa fonte de sabedoria a cada um de nós, que traz grande instrumento para que você possa viver bem o seu dia de hoje. Minha gente, vamos começar o nosso programa com um bom dia, né? Eu sou fã de São José, isso mesmo. Então vamos pedindo por intercessão a São José, que abençoe o nosso dia de hoje. Vamos de música. E essa é a história de um novo herói Cabelos compridos a rolar no vento Pela estrada com o seu caminhão Travado no peito à sombra de um dragão Tinha um sonho ir pra Nova York Levar a namorada Fazer seu caminhão voar nas nuvens Mas enquanto isso na estrada Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem Te buscar Tinha um sonho ir pra Nova York Tinha um sonho ir pra Nova York Levar a namorada Trazer seu caminhão voar nas nuvens Mas enquanto isso na estrada Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem Ah, saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem Te buscar Bom dia, Fernando Saudade vai, saudade vem E assim nós vamos construindo o nosso dia de hoje E assim nós vamos dando início a terça-feira, né? Você gostou agora da minha introdução aqui, né? Rapaz, eu falo pra você Você tá cada dia mais à vontade Isso é muito bom Mas é um prazer sempre estar aqui com você Hoje, né? Edição José, rapaz Eu tenho orado tanto pra ele nesses dias aí Pela minha paternidade, pela minha família É um prazer estar aqui com você E na presença aí de São José E Deus te concedeu você, né? Uma filha, inclusive Batizou no final de semana Pois é, rapaz Tive essa grande alegria, né? De batizá-la E hoje então venho aqui com essa alegria toda também Em forma de agradecimento, né? A São José Eu que oro tanto pra ele Inclusive você que é pai, que é mãe Você que tem a sua família Quer que seu pedido seja atendido Ora pela intercessão de São José, viu? Hoje é o dia, é a oportunidade, né? É isso, Fernando? Queridos amados filhos de Deus Quero mandar meu abraço lá pra cidade Crato No Ceará Que Deus abençoe você que acompanha essa imagem Que nos acompanha aqui na TV Evangelizar Pelo canal 39.1 Obrigado pela audiência Pelo carinho de cada um de vocês Esta linda cidade Crato Outra coisa boa Que a toa dessa igreja Que está aparecendo pra você na imagem Possa chegar as bênçãos de Deus No seu lar, na sua casa No seu trabalho De onde você estiver nos acompanhando Nesta manhã Queridos amados filhos de Deus Já estou aqui com o meu cafezinho pronto Isso mesmo Ei Dona Maria, seu José Como é que está o seu cafezinho? Você de São Paulo Santa Catarina Nordeste Do Mato Grosso Que lugar que você esteja nos acompanhando aí, ó Seu cafezinho posto já está pronto Nesta manhã Colocando água pra esquentar Colocando pó de café ali já no coador Tudo com paz e tranquilidade Esquentando o leite Tem pessoas que gostam de tomar o leitinho de manhã Preparando um suco Como é que é o seu café na sua mesa Aí você que está preparando Comenta aí Você que está nos acompanhando Pelo Facebook Ou pelo Youtube TV Evangelizar Oficial O meu café Eu chego aqui na obra da Sera TV Evangelizar Ele já está pronto É o produtor O Larço já deixa o cafezinho prontinho Que o Freire chegar O Freire já chegar aqui Pra começar já com você Desejando um bom dia Nesta manhã Aqui de terça-feira Dedicado a Jesus da Santa Charles Hoje o Freire tem aqui O que o Freire tem no café da manhã Tem um pão de queijo Um abraço ao povo de Minas Gerais Tem aqui um empadão Bolachinha Um bolo de laranja Eu acredito que esse bolo é de laranja Mas daqui a pouco o Freire vai confirmar Tudo isso pra você Vai poder tomar esse cafezão delicioso com você Quero pegar já o meu café Né Joaquim Bom dia Joaquim Eita Joaquim Hoje é terça-feira meu filho Tem que trabalhar Joaquim Você está querendo ficar cochilando Olha Joaquim O Freire já derramou café Aqui na mesa Aqui ó Minha gente do céu Esse Freire não tem jeito mesmo Né Já derrubou o café na mesa Está com o meu cafézinho Está quente esse café aqui Vamos ver o sabor dele Obrigado meu Deus Obrigado Senhor Por esse café Maravilhoso Nesta manhã Agradeço o seu café Não importa que seja assim Um café preto Uma bolachinha Gente agradeça Porque Deus é bom demais Nós temos que agradecer As pessoas que fazem Com carinho Com amor Então só tem que agradecer a Deus Agradecer pelo dom da vida Poder estar aqui com você Nesta manhã Tomando esse café Delicioso Maravilhoso Com você Agradeço pelo alimento Pelo café Obrigado Né Joaquim Agradece também Joaquim A Deus Obrigado Isso Joaquim Temos que agradecer O Joaquim também Está tomando o cafezão dele Junto com o Freire Nesta manhã Com você E quem vai nos dizer Que um bom dia Nesta manhã Aqui para cada um de nós De terça-feira Lá de Almirante Tamandaré Isso mesmo É a família Adriana Bom dia Bom dia Freire Anderson Bom dia Rede Evangelizar Eu sou Adriana Estou falando aqui De Almirante Tamandaré Do bairro São Venâncio Estou aqui recebendo amigos Tão importantes Estou aqui com meu filho Minha nora O meu esposo E até meus petezinhos Que também fazem parte Da família Saboreando esse delicioso café Agradecendo a Deus Pelo privilégio da vida Agradecendo a Deus Pelo alimento Agradecendo por nos proporcionar Estarmos unidos Neste ano tão difícil Mas que Deus tenha nos sustentado Com a sua gloriosa bênção Desejo a todos Assim que possam Ter um dia feliz Um final de ano Muito abençoado Que todos possam Gozar assim De saúde Juntamente com os seus E aqueles que nesse momento Se encontram gris Que Deus possa Calentar o coração De cada um Proporcionando a eles Muitas bênçãos Muita paz E tranquilidade Que o nosso dia Seja bem feliz Que possamos todos Estar bem E agora vamos Tomar esse café Porque o dia é longo E daqui a pouco A gente tem Muitas atividades Quero apresentar também Para vocês A nossa horta Que nós temos aqui em casa Uma horta comunitária Que o senhor tem nos privilegiado Para que possamos também Abençoar os outros moradores Desse bairro Adriana Deus abençoe Que horta bonita Esse cafezão na manhã E poder também Olhar para essa Horta da sua casa O meu diretor Ficou até com inveja De querer ter uma horta Dessa também Na casa dele Mas ele não pode ter Ele ficou com inveja Dessa horta linda Para poder fazer Um almoço delicioso Com essa verdura Emprantada Parabéns por essa iniciativa É muito bom A gente ter uma horta Na nossa casa Queridos amados Filhos de Deus Hoje é dia 19 Dia de Dedicado aqui Dia de São José E ao evangelizar Tem esse carinho Todo com São José Traz para cada um de vocês Que nos acompanha Sempre falando Dia de hoje Todo dia você vai ver Falando aqui De São José Essa dedicação Você tem pedido Tem recorrido Nas suas necessidades A São José Olha Tem um ditado Que diz assim Colocar em margem São José Na dispensa Nunca falta comida O Freire já tem Escutado bastante pessoas Inclusive Os Freire e Carmelita Têm esse costume De colocar São José Na dispensa Para não faltar comida Então Falando em São José Quem não poderia Deixar aqui Falar nesta manhã Faz tempo já Que ela sumiu Aqui do programa Bom dia evangelizar Mas hoje Ela está de volta Minha gente É a dona Ana Maria No fala mãe Mãe do padre Cristian Caro É com você Dona Maria Eu de novo Mais um programa Da TV Evangelizar O Fala mãe São José Esse homem bom Justo Temente a Deus O pai adotivo De Jesus Todos vocês Com certeza Já sabem A história De São José Nossa Senhora Foi para a casa De Santa Isabel Para ajudá-la Na sua gravidez E quando ela voltou Ela voltou grávida E o São José Com certeza Sofreu muito Com isso E ele não falou Mal dela Para ninguém Aquela dor Que ele tinha No coração Ele sufocou Para não magoar Nossa Senhora Para não ferir A sua reputação Ele simplesmente Afastou-se dela E a amava muito Já estava comprometido Em casamento Com ele E o que São José Fez Foi curtir A sua dor Com o Senhor E certa noite Num sonho Um anjo Apareceu E explicou E explicou Para ele Tudo O que estava Acontecendo E ele Um homem Que realmente Conhecia O poder De Deus Aceitou Os planos De Deus Na vida Daquela Que seria Sua esposa E que ele E que ele Tanto Amou São José Depois desse sonho Ele assumiu O seu papel O seu papel O pai adotivo De Jesus E que a exemplo De São José Nós possamos Também frear A nossa língua Não permitir Que saia Da nossa boca Palavras Palavras Que denigrem O nosso próximo Que ferem As pessoas Que como São José Nós possamos Ter uma língua Abençoada Se for Para falarmos Mal Que nós Façamos silêncio E coloquemos A situação No coração Do Senhor Um abraço Carinhoso Para todos Vocês Um beijo Enorme No seu coração Fique com Deus Obrigado Dona Ana Maria Um beijo No seu coração Também Deus abençoe A senhora Esse carisma De alegria Esse entusiasmo Nesta manhã De terça-feira Obrigado Pelo carinho Da senhora Com toda Esta programação Aqui da TV Evangelizar Este amor Essa devoção Que a senhora Tem a São José Que Deus abençoe Um ótimo dia Para a senhora Continuando Aqui na Série da TV Evangelizar Em Curitiba Tomando nosso cafezinho Refletindo a palavra De Deus Hoje Toda a programação Dedicada a São José Minha gente O que nós podemos Aprender com São José Este homem Obediente Vamos ver juntos São José Obediente Para aprendermos Com José Precisamos olhar Para suas atitudes Descritas Nos evangelhos Obediência Obediência Na fé E obediência Em cumprir A vontade De Deus No cuidado Da Sagrada Família São José Nos ensina Que devemos Ser obedientes Obedientes A Deus Obedientes Ao amor E no cuidado Ao próximo São José Modelo De obediência A Deus Interceder E por nós São José Vai se organizando Para ir para o seu trabalho Organizar o seu trabalho Dentro de casa Aqueles que trabalham em casa Ficam trabalhando em casa Minha gente Com tranquilidade O Frei também Quer tomar o meu café Com você Nesta manhã Vou pedir aqui Para o Fernando Tocar uma música Viu Fernando Para o Frei Dar tempo de tomar o cafezinho Com aqueles que nos acompanham em casa Vou cantar uma música Então com uma mensagem Muito linda Viu Vamos lá Quando será que a vida vai ser boa Quanto tempo perdido esperando à toa Quando eu pagar as contas Ou aquele trabalho enfim rolar Será que vai melhorar Não existe um trilho mapa Que nos leve para esse lugar Sentidos, verdades, destinos Por que e onde A gente quer chegar A felicidade está no caminho Aproveite todos os momentos Que você tem Ainda mais se tiver alegrias Para compartilhar com alguém O tempo não espera ninguém A felicidade está no caminho A felicidade está no caminho E hoje Esse tempo que não espera ninguém Vive a cada segundo Com intensidade Vive com amor Com dedicação Aproveite bem O seu dia de hoje E falando em tempo Minha gente Sábado nós estivemos aqui Na Série da TV Evangelizar Em Coritiba Em comunhão com Fortaleza Evangeliza Fortaleza Esse grande evento Que aconteceu E o Frei traz para você Nesta manhã Poder acompanhar Alguns momentos Marcantes do Evangeliza Fortaleza Acompanhe junto com o Frei É com grande alegria Sejam alegres na esperança Pacientes Perseverantes na tribulação Perseverantes na oração Filhos amados A proposta é A esperança Que vence batalhas Você que está participando Você que está participando online Abençoando a você Eu quero abençoar a todos Pode pegar seus objetos Que a bênção Esteja em cada casa Neste Brasil imenso E no mundo Que está nos acompanhando Pela TV Evangelizar Radio Evangelizar Youtube Padre Manzotti Por intercessão De Nossa Senhora Pelos méritos Das Santas Chagas De Jesus Abençoe-vos O Pai, Filho E Espírito Santo Amém Amém Você é Fortaleza Obrigado O povo de Deus Alegria no coração É um palco cheio de fé Não sei de onde vem Sabe Deus De onde vai Te acolho com carinho Amor e muita paz Juntos somos fortes Essa é nossa missão Superar as diferenças Partilhar no mesmo pão Ei, ei Louvai a Deus Como Santo Louvai a Deus Minha gente Eu também estou dançando aqui Com alegria Já nesta manhã Todo esse entusiasmo Que aconteceu Evangeliza Evangeliza Fortaleza Essa alegria Já nesta manhã Trazer para você Que momentos incríveis Sensacional Que Deus abençoe Minha gente Essa obra Da TV Evangelizar Fazendo bem Tantas pessoas Evangelizando Que evento Maravilhoso E agora o Frei Traz para você Minha gente O pedido do Papa Francisco Isso mesmo O Papa faz o pedido Para reforçarmos Nossa missão De sermos discípulos De Jesus Veja só Jesus Pede a todos nós E a ti também Que sejamos discípulos missionários Estás preparado? Discípulos missionários Basta estarmos disponíveis Ao seu chamado E vivermos unidos Ao Senhor Nas coisas mais cotidianas No trabalho Nos encontros Nas ocupações diárias Nas casualidades De cada dia Deixando-nos sempre guiar Pelo Espírito Santo Se Cristo te move Se fazes as coisas Porque Cristo te orienta Os outros notarão Isso facilmente E o teu testemunho De vida Provocará Admiração E a admiração Fará com que os outros Se perguntem Como é possível Que seja assim? Ou de onde esta pessoa Tira o amor Com que trata os outros A amabilidade O bom humor Recordemos Que a missão Não é fazer proselitismo A missão baseia-se No encontro Entre as pessoas No testemunho De homens E mulheres Que dizem Eu conheço Jesus Gostaria que tu também O conhecesses Irmãos e irmãs Rezemos Para que cada batizado Participe na evangelização E que cada batizado Esteja disponível Para a missão Através do seu testemunho De vida E que este testemunho De vida Tenha o sabor Do evangelho É o apelo Do Papa Francisco Para ser discípulos De Jesus Cristo Ele seja o nosso Senhor E o nosso Mestre E agora Quero convidar você Para junto Diante da imagem De São Francisco de Assis Do nosso Chiquinho Do bom dia evangelizar Fazer a nossa oração Junto O que você apresenta hoje Pedindo testação A São José Fazendo a oração De São Francisco Pedindo para que acolha Todos os nossos pedidos Que cheguem ao coração De nosso Deus O que você pede hoje Você é homem Mulher do campo Da cidade De onde você estiver Nos acompanhando Peça com fé Acredite naquilo Que você está pedindo No dia de hoje Todos aqueles Que enviam suas mensagens Pedindo a oração Do Frei Que possa alcançar Por intercessão De São José E São Francisco de Assis Reze junto comigo Essa linda oração Senhor Fazei de mim Um instrumento De vossa paz Onde houver ódio Que eu leve o amor Onde houver ofensa Que eu leve o perdão Onde houver dúvida que eu leve a união Onde houver dúvida Que eu leve a fé Onde houver erro Que eu leve a verdade Onde houver desespero Que eu leve a esperança Onde houver a tristeza Que eu leve a alegria Onde houver trevas Que eu leve a luz Ó Mestre Move-te em mim Move-te em mim Toca minha mente Meu coração Enche minha vida Com teu amor Move-te em mim Deus Espírito Move-te em mim 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 Toca minha mente Meu coração Enche minha vida Com teu amor Move-te em mim Deus Espírito Move-te em mim Move-te em mim Move-te em mim Move-te em mim Senhor Jesus Nesse dia de hoje Você mulher Agora eu tenho um recadinho Muito importante Para você Esse mês de outubro Considerado o mês rosa Cuidar Prevenir Para não ter o câncer De mama Você tem feito esse cuidado? Você já tem ido ao seu médico? Tem agendado? Isso mesmo É isso que o Frei está falando O cuidado de você mulher Acompanhe só Junto com o Frei O câncer de mama É o tipo mais comum Em mulheres no Brasil E também A causa mais frequente De morte entre elas A cada ano 66 mil novos casos São diagnosticados E nessa luta A mamografia É o exame Essencial Para aumentar As chances de cura A mamografia É um exame Que fornece Para o especialista Uma imagem da mama E ela é tão importante Para a mulher Porque ela é capaz De identificar lesões Que ainda não são Perceptíveis Para o especialista Nem no exame físico Nem através de outros exames Então a mamografia Basicamente Ela procura Microcalcificações Que é a fase primária Que é a fase primária Do desenvolvimento Do câncer de mama Na grande maioria Do câncer de mama O que também reduziu Descobriu um nódulo Descobriu um nódulo no seio 2021 Início do ano Falei Vou cuidar um pouquinho Da minha saúde Fiz diversos exames Com diversos especialistas Entre eles A ginecologista E que me pediu Todos os exames Que comumente Eles costumam pedir E aí acusou O câncer de mama E aí a partir disso Já comecei Já iniciei o tratamento O qual eu tenho Já estou praticamente Na metade A Sociedade Brasileira De Mastologia Recomenda a mamografia anual A partir dos 40 anos Já o Ministério da Saúde Preconiza o rastreamento Duas vezes por ano A partir dos 50 anos Um protocolo Que não pode ser deixado de lado Coloque seu exame em dia Procure seu especialista E cuide-se Procurem Fazer os exames Mesmo nesse período Priorizem a saúde Porque é É a chave do sucesso Diagnóstico Precoce Vamos se cuidar As mulheres aí Agenda o seu Horário com o seu médico Faça os exames Minha gente É muito importante E aqui o Bom Dia Evangelizar Vem sempre lembrar O cuidado A sua vida tem valor E nós temos um carinho Por cada uma de vocês Mulheres Lembrando vocês No mês de outubro O mês rosa E agora o Frei Quer começar já Dizer assim Muito obrigado Você que é associado Dessa obra Obrigado por você Nos ajudar Fazer bem A tantas pessoas Através da sua ajuda O Frei agora Vai trazer essa reportagem E você vai entender Por que a minha palavra Por que a minha palavra De gratidão Isso mesmo Nós vamos lá Para a entrega De alimento Divinópolis Veja só Como é que foi Dez toneladas de alimentos Vem para instituições Evangelizar Com você Com você nessa manhã Pega a sua água Para ser abençoado A palavra de Deus Freja a volta Vamos de música Minha gente O meu abraço Para cada um de vocês Que nos acompanha Ontem chorei de saudades Relendo a carta Sentindo o perfume Mas que fazer Com essa dor Que me invade Mato esse amor Ou me mata Por ciúme Por ciúme Bom dia Meu santo e minha santa É o seu programa Bom dia Evangelizar Está de volta Com você Nessa terça-feira Dedicado a Jesus Da Santa Chagas O Frei que ainda Benchosa Uma água Refletir com você A palavra de Deus Trazer dica Para que você Possa ver bem O seu dia de hoje Minha gente Quero mandar Meu abraço Todo especial Lá para a cidade Dourados Mato Grosso do Sul Você está acompanhando Esta linda imagem Que dessa catedral Vem as bênçãos De Deus Com a boa música Nessa manhã A alegria Está no coração De quem já conhece A Jesus A verdadeira paz Só tem aquele Que já conhece A Jesus O sentimento Mais precioso Que vem do nosso Senhor É o amor Que só tem Quem já conhece A Jesus É o amor Que só tem Quem já conhece É o amor Que só tem É o amor Que só tem Quem já conhece A Jesus É o amor Que só conhece É Jesus Está vendo Joaquim Então canta aí Joaquim Mostra esse amor Por esse programa Bom dia Evangelizar Minha gente Olha a hora aí Fica atento aí Para você não se perder Na sua programação No dia de hoje Não precisa sair Estressado de casa Vai com paz Com tranquilidade Vai dar tudo certo E aqui o Frei Quer trazer para você O pensamento Do dia de hoje Pense como um adulto Viva como um jovem Aconselhe como um ancião E nunca se deixa Sonhar como uma criança Vamos sonhar né minha gente Sonha quem sonha Tem algo a buscar Para realizar Fazer acontecer na vida Que você possa fazer Acontecer os seus sonhos Se tornar realidade E aqui agora O Frei Quer trazer para você Esse convite Toda quarta-feira Isso mesmo Toda quarta-feira Tem fé na vida Duas horas Das duas às três Da tarde Nessa semana E falando de missões Isso mesmo Do São João Paulo II Com o Felipe Alves Vai falar um pouquinho Para nós Acompanhe esse convite Olá Grande abraço Para você que está aí Acompanhando a programação Da TV Evangelizar 24 horas No ar com você Aquele abraço carinhoso Para você Associado desta obra Da igreja Quero fazer um convite Muito especial Toda quarta-feira Tem o nosso Fé na vida Das duas Às três da tarde E nesta semana Nós vamos falar Das missões E também De São João Paulo II Esperamos por você Até lá Fé na vida Aqui na TV Evangelizar Da quarta-feira Às duas horas da tarde Com o Felipe Alves Acompanhe toda a nossa Programação Queridos amados Filhos de Deus A obra Evangelizar Que você faz parte Do seu coração Do seu dia a dia Está celebrando 16 anos Completando Isso mesmo E você pode fazer parte Desta grande obra Deste grande sonho Fazendo parte Como associado Venha se tornar associado A nossa obra aqui Da TV Evangelizar Vem fazer parte Desta família Ligando o telefone DD41-3221-6060 Isso mesmo Outra vez Do QR Code Que vai aparecer Para você na tela Aí ó Isso Aproxima a câmera Do seu celular Vai direcionar De uma forma segura Para você fazer A sua contribuição Em menos de dois minutos Você vai poder Contribuir Com essa obra Venha fazer parte Junto Desta história De evangelização 16 anos Que bem Obrigado a cada um De vocês Associado E quando você Ligar no telefone DD41-3221-6060 Você não vai falar Com máquinas São os nossos missionários Minha gente Eles vão te atender Com muita alegria Que você possa Cumprimentar Dizer bom dia Boa tarde Boa noite Não sei qual horário Que você vai ligar Dentro do seu tempinho Do seu planejamento Aí ó Mas fale de onde Você está acompanhando Fale que você acompanha O programa Bom dia evangelizar Que você está ligando Que você quer fazer Parte dessa história 16 anos De existência De anúncio Da palavra de Deus Levando as pessoas Uma boa catequese Uma boa programação Aqui da TV evangelizar Quero lembrar você Queridos amados Filhos de Deus É graças a Deus Nós estamos vencendo Nesse momento da pandemia Né minha gente O comprometimento De cada um Isso está trazendo Bons resultados Então continue Usando máscara Você vai sair de casa Leva o seu álcool E gel A sua máscara Lembrando esse cuidado Né A responsabilidade Como diz o nosso Queridíssimo Papa Francisco Tão amado Popularmente Por tantas pessoas Até pessoas De outra religião Pessoas que também Não tem religião Mas tem um carinho Um respeito Pelo nosso Papa Francisco Merece todo o nosso Aplauso aqui Nossa manhã Do bom dia evangelizar Né Tem feito bem Tantas pessoas Ele sempre nos consentiza Da importância Do cuidado Da casa comum Isso mesmo Então vamos cuidar Da nossa casa comum Eu vou pedir agora Aqui pro Fernando Cantar um reflão De uma música Fernando Enquanto eu vou Separando o texto Do bíblio Pra gente refletir A palavra de Deus Nessa manhã No bom dia evangelizar Pode ser? Pode ser Vamos lá Meu coração Transborda De amor Porque Jesus É um Deus De amor Minha alma está Repleta de paz Repleta de paz Porque Jesus É a minha paz Eu canto Aleluia 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 Eu digo porque Eu canto Aleluia 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 Amém Aleluia Amém Eu canto Aleluia Temos que cantar Aleluia Amém Amém Significa Jesus Que se apresenta Que ele possa Apresentar A sua vida Na sua história Que você possa Louvar e agradecer Por tudo aquilo que Deus vai realizando Na sua vida Hoje O tema da nossa Reflexão Acolher a palavra Que você possa Acolher essa palavra De Deus As vezes as pessoas Me pedem Freio Uma dica Um ensinamento Eu falo Olha Todas as ferramentas Essenciais Da sua vida Para você Viver uma vida Feliz Ela se encontra Na palavra De Deus Quando é um livro Que faz o exercício Diariamente Da leitura Ele se torna Essa palavra De Deus Na vida Um livro Apenas fechado A Bíblia fechada É apenas um livro Qualquer Então vamos fazer E se tornar Vida Fazer parte Do seu dia a dia Do cotidiano Da sua vida Acolhendo essa palavra De Deus No seu coração Olha a parábola Que vai nos falar Hoje do semeador Que o freio separou Se encontra No evangelho De Lucas Capítulo 8 Versículo 14 E 15 Vai dizer assim A que caiu Entre os espinhos Esses são os que Ouvem a palavra Mas Prosseguindo o caminho São sufocados Pelos cuidados Riquezas E prazeres Da vida Assim Assim Os seus frutos Não amodorescem A que caiu Na terra Boa São os que Ouvem a palavra Com o coração Reto e bom Retenham E dão fruto Pela perseverança A perseverança A perseverança Daqueles que acolheu A palavra De Deus Como que tem Acolhido o seu coração A palavra De Deus Você tem deixado Essa palavra Frutificar Na sua vida Dar bons frutos Você tem cultivado Com amor Com carinho Ter cuidado Aí no seu coração Ouvir Essa palavra De Deus Ela tem chegado No seu coração Tem te motivado A você A viver uma vida Melhor Tem acontecido A transformação A transformação Do pão E do vinho Na eucaristia No corpo E sangue De Jesus Possa acontecer Essa transformação Da palavra De Deus Na sua vida A viver uma vida Inserida em Jesus Cristo Que é esse caminho A verdade A vida Esse Jesus Que Te leva Você a construir Uma vida feliz Como você tem feito Essa construção Diariamente Na sua vida A dica Que o Frei Traz Hoje Para você De onde você estiver Acompanhando Nesta manhã São tantas Preocupações Que vai aparecendo Para você E vai tirando A centralidade Daquilo que edifica Sua vida O mais importante O mais importante É viver Com amor Viver essa palavra Diariamente Com amor Se dedicar Com amor Ame essa palavra Cultiva Dentro de você Para gerar Bons frutos No dia de hoje Tira o foco De outras coisas De outras coisas Que vai acontecendo Na vida E que vai roubando A sua atenção Volte-se Para a palavra De Deus Que é vida E vamos juntos Construindo Cantando Uma boa música Nesta manhã Há uma promessa Que quer Se cumprir Em meio A nós É o próprio Senhor Quem diz Pedi Recebereis Nenhum mal Irá resistir Os mares Irão se abrir Quando a boca De Deus Declarar Milagres Neste lugar Se eu orar Se eu clamar As muralhas Não resistirão Ao poder De meu Deus Se eu orar Se eu clamar As muralhas Não resistirão Ao poder De meu Deus Se eu orar Se eu clamar As muralhas Não resistirão Ao poder Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder do meu Deus Isso aí, então vamos orar Vamos clamar, derrubar todas as muralhas da sua vida no dia de hoje Quais são as muralhas? Fala pra Deus Peça ao Senhor, derruba essa muralha no dia de hoje Que você possa ter um caminho livre Pra prosseguir esse caminho de uma vida em Jesus Cristo Então orem, clama ao Senhor Peça com fé, com devoção Se eu orar, se eu clamar Só o refrãozinho, Fernando, cante isso Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus E aqui eu quero ir lá pra cidade de Maringá Aqui na sede da TV Evangelizar em Curitiba Agora nós vamos lá para Maringá Isso mesmo, minha gente Olha a nossa equipe aí Foi lá no parque Em Guá, na cidade de Maringá No norte do Paraná Acompanhar todas as espécies de pássaros e animais do parque Sabe como você possa fazer essa visita? Acompanhe Olhares atentos, porque o momento é especial Apreciar mais de perto os pássaros Essa turminha aí participou de uma visita promovida pelo projeto Passaringá Um evento de observação de aves no Parque do Ingá Localizado em Maringá, região noroeste do Paraná Vale a experiência porque a gente está colocando em prática o que nós aprendemos no curso Então, tanto passar o conteúdo para diversos públicos Quanto aprender com eles também E aprender junto com os pássaros com o local onde a gente está aplicando o projeto Os alunos fazem parte do projeto social Pescadores de Vida do município de Sarandi Também na região noroeste do Paraná Proporcionar essa experiência a eles foi também uma forma de incentivo à consciência ambiental Trazer para eles essa consciência da importância do meio ambiente para eles E também uma forma de reduzir a desigualdade, né? Dando mais acesso a eles, uma coisa que é difícil deles terem acesso normalmente O Passaringá é um projeto do Instituto Biodiversidade Em parceria com a Prefeitura de Maringá e universidades locais Existe desde 2018 e no mês de outubro proporciona uma visita guiada para a observação de pássaros no local A gente tem uma comunidade de observadores de aves em Maringá Grande Que raramente tem contato, essas pessoas não se conhecem, né? Então a gente tem muitos observadores que não se conhecem E a intenção era unir essas pessoas, né? Fazer com que elas tivessem contato, tivessem um dia para se reunir para observar aves E também fazer com que a população entendesse a riqueza de espécies que a gente tem nos parques urbanos E passasse a visitar, né? Mesmo que não aderissem ao hobby, mas passassem a visitar com esse olhar de admiração para as aves Que também existem aqui e às vezes não são tão visíveis Durante a trilha interativa, além do contato com a fauna e a flora do parque Os visitantes tiveram a oportunidade de aprender sobre a origem de algumas espécies A vocalização das aves e também sobre quando, onde e como observá-las Ao longo do passeio, uma visita para lá de ilustre chegou bem perto E como o parque é morada de várias espécies, os saguis também deram o ar da graça Foi legal, daí eu aprendi sobre os pássaros, sobre os macacos, sobre isso tudo Você aprendeu sobre o respeito aos animais também? Aham, o que você aprendeu? Que não pode maltratar os animais, não pode dar alimentação que eles vão seguir E também não pode pegar eles e roubarem A principal proposta do projeto Passaringá é aproximar a comunidade da natureza E mostrar que é possível conviver em harmonia e contribuir para a preservação das espécies Essa é uma vertente da observação de aves, né? Porque nós observamos aves em vida livre E para a ave permanecer ali naquele local, a gente precisa respeitar o espaço dela Porque quando a gente entra no parque, a gente está entrando na casa delas A gente está no ambiente delas E esse respeito é muito importante, né? Então, são coisas que andam juntas A pesquisa, a observação de aves e a conservação Você é toda a região da cidade de Maringá E ó, uma boa opção para poder fazer uma boa visita nesse lindo parque Minha gente, vamos agora fazer a benção da água A minha proteção está no nome do Senhor que fez o céu e a terra Ó Deus Pai Todo-Poderoso Abençoar e santificar esta água Tudo aquilo que os seus filhos apresentem nesta manhã Assim como abençoaças a casa de Abraão, de Isaac e de Jacó Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Que você possa tomar a sua água abençoada nesta manhã Obrigado Fernando, Deus abençoe Queridos, amados, filhos de Deus Você que nos acompanha Daqui a pouco nós temos a Santa Missa aqui no Santuário Nossa Senhora de Guadalupe Eis Jesus da Santa Chagas Que você fica aí com a imagem agora Da paróquia Nossa Senhora da Guia Em Patos, na Paraíba Deus abençoe Até amanhã, se Deus nos permitir Eu tomo posse da graça de Deus Tomo posse da cura, Senhor Tomo posse das bênçãos de hoje Eu tomo posse da graça de Deus Tomo posse da cura, Senhor Tomo posse das bênçãos de hoje Tomo posse da graça de Deus